É Natal, é Ano Novo, você missionário e missionária, que foi de família em família, que Maria foi lá em Nazaré ajudar Isabel. A criança vai nascer, a criança já nasceu. E assim, toda a família, no ano que vem, deixa essa criança crescer. É Jesus, é Ele, o caminho, a verdade e a vida. Que São José, este homem, este esposo, este pai, que Maria, esta mulher, esta mãe, esta esposa, abençoa toda a família, deixe com medo nessa hora. Que 2022 seja de muita graça, de muito amor. A todos vocês, missionários e missionárias, que trabalharam, que foram, casa em casa, a Novo Ano do Natal. Que Nossa Senhora e São José abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.